Oi pessoal, sou o Noboruono e a pedidos, finalmente, vou ensinar como fazer o trançado do Sagueu na saia, na banhinha, tá? Eu espero que vocês curtam e vejam aí o vídeo que eu vou estar passando para vocês, tá? Até mais! E aí 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 O A puxar aqui E aí E aí E aí A isso aqui vai fazer isso e isso aqui vai fazer isso Né E aí E aí E aí Aperto Puxo Quem quiser usar uma pinça Alguma coisa assim Também é legal Espero que dê para entender O que eu estou fazendo aqui Viu pessoal Vou puxando Esse daqui É o que está aqui Agora eu vou fazer do outro lado Puxei Puxei Aqui Vou Puxo Puxo Não é difícil O problema é que é trabalhoso Puxo Prontinho. Isso aqui é o método mais simples que eu já vi na internet, o pessoal fazendo e eu achei o mais fácil para ensinar para vocês, eu sempre procuro o mais simples e o mais fácil, por quê? Para deixar uma coisa agradável e não tão trabalhosa. Aqui sempre saber qual que vai ser puxado. Como eu uso, esse daqui eu fiz com três, por quê? O que eu vi na internet era com três, porque eles não usam dois metros, eles usam um metro e pouquinho, né? Por quê? Dois metros é o ideal para o saguio ficar na cintura, tá? Então, o próximo que eu for fazer, eu vou tentar com quatro, que eu estou vendo aqui que com três ficou, sobrou bastante, né? Então, vamos pegar mais um e experimentar. Está aqui o outro, então vamos lá. Desmanchando. Eu dou esse nozinho no saguio, porque é para eu sempre saber o meio na hora de amarrar no bi, né? E é legal que essa faixa aqui do Ito que eu uso, Tsukamaki ou Tsukaito, né? É muito fácil de desatar o nó, mesmo para dedo gordo como o meu. Então, vou deixar bem no meio, né? Pegando as pontas aqui, puxa, puxa e no meio, tá? A curvatura para o seu lado. Então, está aqui. Dobro e dobro. Tá? Então, essa daqui que está do seu lado, vejamos. Esse é o meu lado esquerdo, é o seu lado direito. Então, eu vou falar como se estivesse para mim, tá? Meu lado esquerdo, meu lado direito. Jogo para o lado direito a minha fita esquerda. Passo por dentro. Já dobro ela. Essa parte fica para fora. Tá? E aí você passa, como se fosse dar uma forquinha. Tá? Feito isso, você vai dobrar ela para fora. Porque você vai, de novo, jogar por baixo e passar em volta da bainha. E, de novo, dobra ela e passa por dentro de onde ela veio. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que todo mundo tem, um lápis ou uma caneta, vai. Isso vai ajudar vocês a terem uma referência. Beleza? Beleza? Dobrei para fora. Passo em volta da bainha. Dei a volta da bainha, dobro ela, tá? E passo por dentro da fita. Tá? Então, agora, são três de cada lado. Tá? Dobro de novo. Porque eu vi que nessa aqui, três foi pouca. Para dois metros. Jogo. Então, vou usar quatro. Dobro para fora. Jogo para dentro. Joguei para dentro. Abro e passo o lápis. Passei o lápis? Eu vou deixar com quatro. Tá? Então, aqui, eu já dobro. Ela. Porque eu vou passar por dentro. Onde está o lápis. O lápis é bom porque te mantém uma orientação. Tá? Pode usar um rache. Né? Vocês estão assistindo. Vocês acham estranho eu falar rache, né? Rache é os pauzinhos que vem nos yakisobas, né? Nas comidas chinesas, japonesas. Meu. Se vocês estão assistindo um vídeo. Sobre katana. E não come comida japonesa. Não sabe o que é um rache. Eu vou achar estranho. Tá? Mas. Qualquer coisa. Um lápis. Uma caneta. Tal. Agora. Esse outro lado aqui. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Vou jogar pra dentro. Tô dando a volta na banhinha. E. Dobro. Jogo pra fora. Né? Jogo pra dentro. Né? Pego o lápis e passo. E já passo esse daqui também junto. Vai os dois juntos. Né? Tá aqui. É o dobro. Volto pra fora. Dou a volta na banhinha. Jogo pra fora. E. Passo por dentro. De novo. De novo. Pego o lápis. Já passo por dentro. E a fita do outro também. Parece crochê isso daqui. Haja paciência. Dobro. Dou. Dou a volta. Tá? Dobro pra fora. E passo por dentro. E de novo o lápis e a fita. Tá? Aqui eu tenho três. Então, mais uma. Quatro. Dou a volta. Dobro. E passo por dentro. Belezinha? Agora eu dobro essa fita aqui. Sobrou. E jogo por dentro. Disso aqui. O lápis é bom. Porque ele vai me dando uma referência. Legal, tá? O lápis é bom. O lápis é bom. Te dar uma facilidade maior. Ó. Aqui, ó. Deixa eu virar. O lápis já posso tirar. Ele só. Do lado direito. Só não passou no último aqui. Pronto. Passou agora. Tá? Agora vamos começar a apertar. Esse aqui ainda tá faltando passar mais alguns. Tem mais um aqui. Belezinha. Passou por todos. Agora começa a apertar. Começamos por aqui. Então vamos por aqui. Certo? Aqui eu seguro bem firme. Né? Começa a puxar aqui. Puxei. Venho. E vou apertando. Puxei. Trago. Puxo. Trago. Puxo. Não dá pra fazer que nem cardaço de tênis. Puxa de uma vez tudo. Não dá. Tem que ser aos pouquinhos. Com paciência. puxo. Agora. 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 Agora do outro lado Puxei Puxo aqui Volto Puxo aqui Venho aqui Puxo esse Venho aqui Não engravar É mais fácil, tá pessoal Venho Puxo esse Trazendo Venho esse Venho Puxo esse Venho aqui Puxo esse Aí esse aqui Aí esse aqui Puxo Realmente com quatro Ficou mais bonitinho Tá aqui o saguio Preso Isso me diz Que eu vou ter que refazer isso E vamos ver se deu certo Cadê? Cadê a outra? Tá aqui Outra ponta Vamos ver Se eu fiz caquinha Saiu Facinho Com uma Puxada Então pessoal É isso É assim que faz um saguio E é isso O saguio Como vocês viram Funciona É efetivo Dá trabalho Pra quem tem dedos gordinhos Tá Mas Assim É trabalhoso Não é difícil Espero que no vídeo Por isso que eu aloquei a câmera pra mesa Pra vocês verem os detalhes Né Essa foi minha primeira tentativa De Tá Depois de não sei quantos anos Que eu não faço isso E Dos vídeos Pra eu relembrar Esse é o mais facinho Que eu vi Né É só ir fazendo devagarzinho Tá bom Espero que gostem Tá Qualquer dúvida Só comentários aí E todo sábado Vou estar postando alguma coisa Ou de dúvidas Ou de projetos Ou de curiosidades Então façam seus comentários Eu vou Retribuindo pra vocês O que eu puder Com meu conhecimento Beleza Tchau Tchau